Ei, meu amor! Menino, quem deve ser? É, fica assim, fica assim, não, né? Assim, fica bom. Assim pra ele ver. Cadê o Braga? Ih, cheque! E faltou o freio, foi? Ah, meu Deus, pra entrar lá na portaria. Se ele estivesse lá na portaria, não teria subido aqui, não, viu? Mas peraê, 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 que eu acho que eu tô conhecendo você. Hum, deve ser bem do Tinder. Não. Ah, não? Você não é a filha dele? É sobre você mesmo que eu vim aqui pra conversar. Hum, pai, eu não tenho nada pra dizer sobre eu mesma, não, viu? Não é você que tá organizando tal evento de luta que o Gordinho tava divulgando? Que Gordinho, Josepso? E tu tá vendo outro Gordinho aqui na cena? Ah, sou eu sim. E você, quem que é o Aquaman agora, por acaso? Eu sou o Rompe Ferro. Vixe Maria. Eu nunca pedi uma luta e nenhum desafio e Cleíson me desafiou. Então eu vim aqui dizer pra ele que ele vai morrer. Ai, Maria. Oi, pô, se eu rompar as coisas. Só pra lhe avisar, meu nome não é nem Jennifer, viu? Meu nome é Zefa com dois E e um F. Entendeu? Essa daí morava aqui, outra... Não, viu? Foi engano, não é aqui não o apartamento, é outra coisa, viu? Você vai de retro. Vai. Vai, satanás. Agora a gente se lascou. Peraí, ó. O negócio é a gente correr pra Itaquera, senão essa luta de mentira vai virar de verdade. Vamos embora. Pelo fundo. Vai de aberto. A internet está uma bala, 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 não para nem a pau e nem a bala. Estamos ligados na live ao vivo. Vamos começar a maior luta de todos os tempos. Vamos bombar a nossa academia, Cleíson. Vamos bombar. Como é que tá aí a internet? O que é que tão dizendo? A hashtag está bombando. Tem uma hashtag aqui que é sucesso. Em primeiro lugar, a hashtag que está estourando é... Hack hashtag Cleíson vai morrer, bicho. Cadê o imorrível? Mano do céu, que ringue cabuloso, mano. Aí, eu tô louco pra que comece a porrada, mano. Vai ser bifa nas fuças, vai ser chute na costela. Aramel, não me faz esse papel, Aramel. Falando assim até parece que você é uma... Cabra mijando. O quê? Meu Deus. Cabra mijando. É que o ônibus ficou empacado assim na estrada porque tinha uma cabra mijando no meio da estrada. Pois não foi, mulher. E eu doida pra chegar logo que eu vou ser a mulher que passa. Eu sei, Sibirina, que você passa, você lava, você arruma. Ela não passa nada. Não, mulher, não é isso aí que tu tá dizendo, não. É a mulher que passa os números dos round. É... 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 13, 13, desistiu 2, 13, continua a audiência, vamos começar a grande luta, nós estamos aqui com ele, lindo, bonito, maravilhoso, grande lutador, um pé da besta, um homem que bate como um leão, um homem que apanha feito um calango, vou mostrar pra vocês, Clayson, ruim e morrível, ele que tem 3 Instagram, olha só que coisa linda, vai Clayson, mostra teu talento, Clayson, pula, ele que anda feito uma aranha no chão, ele mexe, ele balança, ele é rápido feito um gururu, ele pula, ele, ele chia, feito uma cobra, olha como ele é forte, ele luta jiu-jitsu, e jiu-jitsu, ele é bom no jiu-jitsu, ele é forte no jiu-jitsu, ele sabe dominar, ele domina, ele domina, vamos pra dominar, ele vai, isso aí é o kangaku, ele roda, ele dá o pulo, opa, agora teve o Aikido, Aikido porque ele machucou, deu uma pancada, machuca mesmo, ai meu Deus, a gente precisa parar esse evento agora, tô gostando agora, tô gostando agora, o homem é grande, o homem é grande, não pode acabar, não pode acabar, quer dizer que nós temos um concorrente, é isso? Tem alguém que vai enfrentar o dele, o homem que vai matar todo mundo? Pode trazer pra cá! Sargento, não parar essa live agora, meu filho, vai ser a primeira vez que o povo vai ver o Imorrivo morrendo. O Piferro chegou, pra estraçalhar o Clayson, meu Deus, tá diferente o Braguinha, né? Ô, 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 ô Braguinha, velho, Braguinha, dá pra cá, velho, peraí, tá tomando café, né? Braguinha, tá tomando café que eu tô sentindo. Braguinha, ô Braguinha, ô velho, você não pode começar a luta agora, a luta só começa quando o juiz entrar, é o Braguinha não, é o Braguinha sim, meu filho, você não pode colocar o mesmo nome no seu pai com o nome como já tem, Rompeferro já tem. Eu sei que já tem, inclusive ele tá aqui na nossa frente. E... sai! Se... vai! Meu Deus! Braguinha? Ê, Braguinha, tá brincando, né, Braguinha? Ê, Braguinha, portão tá aberto, a doutora entrou, né, Braguinha? Meu Deus do céu. Oh! Oh! Oh, chips! Meu Deus! Pode deixar que eu vou dar um jeito e tirar você dessa. Você me tirar daqui, amor? Vou, vou sim. Tá bom, pode me dar a mão aqui. Vai fazer o quê? Meu Deus. Vai começar a luta, senhores! It's time! Primeiro round! O primeiro round vai começar! It's time! Vocês estão preparados, né, mano? Não. Tem que ser uma luta limpa, hein, mano? Meu irmãozinho, eu tô morrendo de medo, brother. Eu não sei o que eu faço, velho. Ele tá com medo mesmo. Eu não sei o que eu faço, velho. Percebe-se que o rosto dele tá com medo. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu não quero nem olhar, não quero nem ver isso, meu Deus. Eita, caramba! Ai, meu Deus, o que é isso aí que ele tá fazendo, hein? Ele vai te comer vivo, meu Deus. Bora, Cleiço! Taca a cara na mão dele, Cleiço! Taca as costelas no joelho dele, Cleiço! Taca os beijos na cabeça dele. Sim, você tá pronto? Não! Não tem! Não, não tem, não. Peraí, mano. Vai, Cleiço! Desire, Cleiço! Cuidado, Cleiço! Isso, Cleiço! Faz a barata! Isso, isso, Cleiço! Passou por eles, deu certo, Cleiço! Ele não, Cleiço! Ai, meu Deus! Ele paparaparou! Que louco é seu, Felipe? Jennifer? Escuti ela, escuti ela. Quem vai lutar com roupa e ferra aqui sou eu, meu amigo. Você é louca? Ah, vai lutar comigo, eu vou lutar com ele, eu vou acabar com a raça dele. Você disse que vinha aqui lutar com o representante da academia do Calangos Fight Champion. E eu, como sócia, vou representar a academia. Meu Deus, ele enlouqueceu. E aí, brigadinho? Oh, meu Deus! Você é sócia? Meu nome é Jennifer e agora você vai ver o cacete. Se conhece, eu quero ver, quero ver. Toma, cara! Conta, Aramel, conta, conta, conta. Um, dois, três. Aramel de trás pra frente, Aramel. Foi mal, mano? Um, dois, três. Não, ele fez esse papel, Aramel. É localte. E que localteou? Foi Zefa. É gente, hein, foi cacete. Deixaram a ponteira abaixo e o calo no cabelo entrou. O que é isso? Demorou que eu tava atrás, mano. Agora o senhor chega, né? O que é isso? Você chegou atrasada, a luta já acabou. E sabe quem ganhou? Quem? Quem ganhou foi ela. E... Exatamente. A cancão dos infernos. Adieu, Vini. E... Agora me fala, me fala. Eu tô bombando no Instagram, né? Todo mundo me curtiu. Na hora que você entrou, a bateria só tinha um pauzinho, descarregou. Eu não peguei o soco principal. Ou seja, o nosso marketing não deu certo. Aí eu perdo. Eu também. Ex...